E aí meu povo, como é que foi seu carnaval? Gente, vamos falar aí sobre o carnaval dos famosos E a gente não poderia de vir, de não vir nesse canal, não tomei os remédios hoje Vim falar sobre o carnaval de mim Coloquei pra quebrar mesmo na fazenda, todo mundo dançando, meu velho Eu sou assim, eu sou dessas Eu não só falo, eu faço acontecer, acabou e pronto Gente, vamos falar aí do carnaval Que acabou dando choro e confusão na fazenda da discórdia Dizem que a fazenda é o amor, né? Que o Zezé, o Zé Botinha colocou esse nome na fazenda Por causa de Zilu Godoy É, ele disse que também a música ele fez pra Zilu Godoy Depois ele mesmo se contradiz, disse que não era pra ela mais Só sei que Dente de Cavalo tá trocando tudo lá, né? Cê já viu, tá trocando até academia, meu bem É assim, meu amor Essas entram devagarzinho, quando cê vê já tão tomando conta de tudo Mandando em tudo Mentira, mentira Se você fosse boazinha, te daria um cagador Mas você não é Claloiola Você só fica fazendo besteira, enfiando os pés, sei lá, as mãos Por isso não teria uma casa pra morar Se fosse nossa fucha saco, já teria Igual o Tatá É, a Thaís Que não é sua nora Mas aí é uma fucha saco Entendeu? Vigilidão até digital influência Gente, é pra acabar todos os piquis de Goiás, né meu povo? Pelo amor de Deus E disse que deu barraco aí No final desse carnaval na fazenda É negócio pra lá, negócio pra lá Todo mundo de máscara, né? Ninguém é de ninguém Todo mundo é de todo mundo E aquele mofofô Vamos falar sobre isso agora? Bom, pra você que tá chegando nesse canal Cléo Fofoqueiro Eu já peço que você se inscreva E ative o sininho Toda vez que tiver um vídeo novo Você vai receber diretamente onde você estiver E não esquece aí, galera De deixar aquele super like pra gente Porque aí fortalece as nossas plataformas digitais Já vai chegando e vai lacrando, meu amor E pra você que não é inscrito Eu já peço que você se inscreva em isso Pega o seu dedinho Pega o seu dedão E vai se inscrevendo, meu amor Daquele jeito fortexizão Exatamente Conta pra mim como é que foi seu carnaval O meu foi ótimo Maravilhoso Aqui na minha casa Cuidando da minha saúde, né Cuidando da saúde De algumas pessoas da minha família Que estão doentes também E estão revigorando O meu foi ótimo Eu nunca gostei de carnaval Mas Pra quem gosta Dancem Pulem Mas com muito cuidado Principalmente em relação ao coronavírus, tá Que ainda está matando muita gente Falando nisso Como é que tá a sociedade aí Em relação a essa doença Não esqueça Se vacine Tá chegando a hora De eu tomar a terceira dose E vou com todo amor e carinho Porque eu sei que a vacina Tem contribuído realmente Pra que não mais Se vá tantas pessoas Mas não é sobre isso Só que eu quero falar Gente Vocês viram Ali na fazenda É o amor Que o Zezé disse que fez Pra Zilu Entendeu? Exatamente Até hoje Ela bate de frente Feio com ele Dizendo que a fazenda Também é dela Que um dos móveis dela As coisas dela Tá lá dentro da fazenda Enquanto dentro de cavalo Eu vi alguém fora Joguei mesmo Joguei tudo fora Até o carro de boi Do seu pai Eu queimei Eu assumo Eu assumo tudo Porque vocês Meus amores Não entendem nada Eu fiz sim E daí Qual o problema De ter que fazer Um resenho Com as coisas dessas Até o carro de boi Entrou no meio Da confusão Mas o que que acontece Vanessa lá Marcos lá Outras pessoas lá Aí disse Que que da hora Realmente passou o carnaval Aquela euforia toda Vem aquela tristeza Da Vanessa Camargo Que não dá pra ver No rosto dela Que realmente Ela estava triste Por causa da mãe Zilu Godó E Vanessa Que tá passando Por um período Dificultoso De síndrome do pânico De depressão Porque perdeu Os filhos Que ela tanto queria E agora não consegue Engravidar mais Mas o melhor Que ela fazia Como eu sempre digo Era ir ver a mãe dela Que a mãe dela É a cura dela E de todos Os outros filhos Que estão passando Por momentos Infelizmente De angústia De dor Por deixar Asilo Tanto tempo Lá nos Estados Unidos Vamos se dizer Sozinha E dão Ver lá E ir lá Ver a mãe Porque dinheiro Para isso O povo Tem muito E não vão ver Porque não quer Mas disse Meu bem Que o carnaval Foi fortex Era dança Para todos os lados A meninada Se alegrou Na piscina E mais uma vez Graciela Lacerda Postou muitos Histórios Com a família Da Zilu Exatamente Que os filhos São da Zilu Na verdade Os netos Também são da Zilu Mas também São do Zezé De Camargo E foi aquela Euforia danada Né Esses dias de carnaval Com muita comelança Muita bebedança E muita confusão Mas no sentido bom De alegria Que Vanessa Está passando Por um período Muito difícil E o que Graciela Diz que tem que Abraçar a moça Com calça Que a moça Se sente abandonada Aí né Pela Zilu Que foi embora Do Brasil Gente O que vocês acham Dessa história né Se sentir abandonada Se fosse assim Era a Zilu Que tinha que falar Para nós Que se sente abandonada Nos Estados Unidos Em nenhum momento Ela fala mal dos filhos né As vezes que ela vem Nas redes sociais Para apenas Né Falar alguma coisa Que dentro de cavalo Provoca ela E o Zezé também Que deu aquela parada Mas a gente sabe Que a confusão não para E o sofrimento Não para Por causa de uma família Que tem tudo E não tem nada né Porque a pessoa Que vão valorizar Um pai e uma mãe Vai valorizar quem No caso A Vanessa e o Iga A Camila Já valorizam demais O Zezé de Camargo Enquanto a Zilu Que foi quem criou Foi quem deu apoio Foi quem esteve perto Junto em todos os momentos É a mãe deles gente São 33 anos de casamento Não é 3 dias não Fica por escanteio Fica de lado né É a realidade Nu e cru E quando eu venho aqui falar Muita gente ainda quer dizer Processa Cleloela Para não falar mais de vocês Processa Cleloela Por causa de Pode processar a vontade Meu bem Se eu não falar As outras pessoas Vão falar O que nunca vão deixar É de comentar De pessoas públicas Que infelizmente Cada um mostra quem é E usam máscaras Muitas vezes Para não aparecer aí O seu caráter Que foi bem usado Nesse carnaval Por todos vocês Vocês não acham? Os mascarados Ficaram lindos Mas a máscara Sempre cai O que vocês acharam Dessa festança gente? Esses 3 dias de carnaval A Vanessa Que não vai ver A mãe dela Nos Estados Unidos Só comenta algumas coisas Ali nos seus posts E coisas demais E que se agarrou Ao momento de fragilidade A nova mãe Que sou eu Eu sou a nova mãe Sou a avó também Dos netinhos Sou tudo meu bem É Vacilou Rodou Fica pra aí mesmo Que tá bom Entendeu? Deixa que dessa família Eu cuido Afinal de conta Pagando bem Que mal tem Nenhum A festa foi ótima Perdeu quem não esteve lá Como Cleo Loyola E seus familiarezinhos Invejosa Gorda Macubeira Deixa em paz Tá tudo ótimo O que vocês acharam Dessa festança Lá todos os dias Eu hein E aí Obrigado.